A empresa, o empreendedorismo, há uma grande dificuldade realmente de se conseguir, principalmente tratando-se de negros, nós temos uma barreira, nós temos um impedimento real, as cotas de participação do empreendedor negro, isso realmente existe efetivamente, isso realmente existe dando-se direito, facilitando com que o empresário, com que o empreendedor possa realmente crescer, possa realmente alargar as fronteiras dele, não ter somente projetos arquivados, não criar aí negócios que são, como a Deise falou, negócios familiares, às vezes ele não consegue avançar e ele acaba trabalhando somente para sobreviver, podendo então crescer de uma forma gigantesca, mas ele não tem esse incentivo, então acho que a criação de cotas de participação do empreendedor, assim, seria uma boa proposta. Ele e ela, né? Oi? E ela. Dois, 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 todos. É, temos que fazer essas retificações. Verdade. Órgãos do PIR aqui devem trabalhar questões raciais em todas as instituições financeiras para facilitação da realização dos trâmites legais, assim, a gente estava falando sobre alguns programas em relação a isso, né? Assim, você passa por tudo e quando chegar lá na frente ainda tem uma influência da questão racial, né? Assim, ainda tem uma influência muito pesada. Então, se existissem essas questões trabalhadas aí pelos órgãos, seria uma proposta muito boa. O fortalecimento da identidade cultural através da implementação da lei. Isso aí, a gente vai, vou até dar uma coisinha que a gente estava conversando, assim, tão pessoalmente lá, que é essa dificuldade, né? E, às vezes, assim, a longo prazo, quanto que as pessoas demoram para se perceberem, para se enxergarem? E acho que nós temos que estar usando todas as formas possíveis para que a sociedade realmente tenha essa consciência, que se enxergue, que se veja, que saiba quem ela é, que tem a sua própria identidade, que a criança negra, olha para ela e não se identifique como branca, né? Que pessoas, até eu mesma, que foi me identificar como negra já adulta, eu falei, gente, mas eu sou negra, né? Então, coisas que estão lá dentro da gente, dentro da nossa educação, os objetivos de isso estar sendo realmente implementado, né? Vigorando e trazendo uma modificação dentro da sociedade, trazendo uma grande modificação, principalmente na parte produtiva. Quer falar? Não. Você tem? Você tem uma...